E a mensagem de reflexão da noite, intitulada Você é capaz Conta-se que, numa tarde nublada e fria, duas crianças patinavam, sem preocupação, sobre um lago congelado De repente, o gelo se quebrou e uma das crianças caiu na água A outra, vendo que seu amiguinho se afogava debaixo da camada de gelo Pegou uma pedra e começou a golpear com todas as forças Até que conseguiu quebrar e salvar seu amigo Quando os bombeiros chegaram e viram o que havia acontecido Perguntaram ao menino Como você fez isso? É impossível que você tenha quebrado o gelo com essa pedra e suas mãos tão pequenas Naquele instante, apareceu o ancião e disse Eu sei como ele conseguiu Todos perguntam como? E o ancião respondeu Não havia ninguém por perto para lhe dizer que não conseguiria fazê-lo É bem possível que você já tenha desistido de algum projeto Ou deixado de tentar Porque havia alguém ao seu lado para dizer que você não seria capaz É bem provável que, em algum momento, você tenha fraquejado diante de um empreendimento Porque alguém demonstrou falta de confiança em seu potencial de realização Muitos de nós somos demasiadamente influenciáveis pelos que nos rodeiam O que devemos levar em conta O que devemos levar em conta nesse contexto é que nem todas as pessoas têm a mesma disposição e a mesma visão das situações O que, para uma parece impossível, para outra é de fácil concretização Existem também pessoas extremamente pessimistas que enxergam barreiras em tudo E outras são exageradamente entusiastas e até um tanto inconsequentes Assim sendo, é importante que cada um saiba avaliar seu próprio potencial E se disponha a realizar o melhor para a sua vida Pense nisso Quantas vezes você pensou em desistir? Em deixar de lado ideais e sonhos? Quantas vezes bateu em retirada? Com o coração amargurado pela injustiça? Quantas vezes sentiu o peso da responsabilidade sem ter com quem dividir? Quantas vezes sentiu solidão mesmo tendo pessoas à volta? Quantas vezes falou sem ser notado? Quantas vezes lutou por uma causa perdida? Quantas vezes voltou para casa com a sensação de derrota? Quantas vezes as lágrimas teimaram em cair? Justamente quando precisava parecer forte Quantas vezes pediu a Deus um pouco mais de força? Um pouco mais de luz? A resposta sempre acaba vindo Seja lá como for Um sorriso Um olhar de aprovação Um cartão Um bilhete Um gesto de gratidão De amor E você insiste Insiste em prosseguir Em acreditar mais uma vez Em transformar Em dividir Em estar Em ser E você sabe Por que insiste em continuar? Porque sabe que tem uma missão a cumprir Por essas e outras razões Tenha sempre em mente Que você é capaz Senão Deus não teria lhe confiado Essa missão Que só você é capaz de realizar Pense nisso Pense nisso Pense nisso Pense nisso